Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar. Jesus em tua presença reunimos-nos aqui Amamos tua face e detemos-nos aqui Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós E o meu completo acesso ao coração do lar Jesus em tua presença reunimos-nos aqui Amamos tua face e detemos-nos aqui Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós E o meu completo acesso ao coração do lar E o meu completo acesso ao coração do lar E o meu completo acesso ao coração do lar E o meu completo acesso ao coração do lar E o meu completo acesso ao coração do lar E o meu completo acesso ao coração do lar E o meu completo acesso ao coração do lar E o meu completo acesso ao coração do lar E o meu completo acesso ao coração do lar E o meu completo acesso ao coração do lar A gente é forte, me quer dizer, me derrubar, me derrubar, me derrubar, o amor dela virar. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém! Aleluia!